Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar pra vocês do mouse sem fio da Longitech, o Purple M350. O mouse muito leve, cerca de 100 gramas, junto com a pilha que acompanha o produto. Ele é muito fino e silencioso, tem um design simples, compacto e moderno, tornando o ambiente que estiver muito mais minimalista. Grande parte dele é feita em plástico, que tem uma textura um pouco áspera. Seu scroll ou rodinha, como você preferir, tem uma textura emborrachada. Ele possui um sensor de 1000 dpi, que é bom se formos considerar o preço e a praticidade que o mouse proporciona, aliado a uma alcance de até 10 metros de distância. O mouse não precisa ficar tão próximo do dispositivo que você estiver usando. Pra você acessar a pilha ou conector USB, é só puxar a parte superior. Ela é presa por 3 imãs que ficam no corpo do mouse e 3 parafusos que ficam na tampa. Assim fica muito mais fácil estar abrindo e fechando ele. Agora em relação à conexão, existem duas opções pra você fazer a conexão desse mouse. A primeira é usando o receptor USB que vem junto. É só conectar o PC e ligar o mouse. A segunda, seu computador ou notebook precisa ter o Bluetooth. Pressionando esse botão, mudamos o modo de conexão. Azul é o Bluetooth, enquanto o verde é o conector USB. Pra fazer a primeira conexão, a gente vai pressionar e segurar até começar a piscar rapidamente. Depois você vai lá no computador, busca um novo dispositivo e faz a conexão. Caso que ele está usando ele no tablet ou celular, é o mesmo processo. Pressiona esse botão, segura, espera piscar e depois busca e faz a conexão. Usando esses dois meios de conexão, você pode trocar facilmente o dispositivo. Um exemplo. Você pode estar conectando ele no PC com o adaptador USB. E você pode fazer a conexão pelo Bluetooth no seu smartphone. Aí, quando você quiser fazer a troca de um dispositivo pra outro, é só você pressionar uma vez esse botão. Ele vai mudar de azul pra verde ou de verde pra azul. O verde é o PC e o azul é o Bluetooth, que seria o dispositivo sem fios, smartphone, tablet e até mesmo outro PC. Fez a conexão dele no PC e está sentindo que está muito lento ou muito rápido no movimento? Vai no iniciar, digite mouse, clique nessa opção. Agora é só aumentar ou diminuir a sensibilidade do movimento. E também dá pra você ajustar a rolagem do scroll, da rodinha ali do mouse. Usando uma pilha de boa qualidade, o fabricante garante que só vai precisar trocar a cada 18 meses. É muito tempo pra você estar usando aí. Ele é realmente muito silencioso. Eu fiz o comparativo com outros dois mouses que eu tenho aqui e vou deixar aqui passando pra vocês. É um som real, eu não coloquei filtro nenhum, tá? Então, vamos lá. Para ser bem sincero, eu gostei bastante desse mouse. Eu já tive outros dois, que também eram sem fio, eu tinha pagado menos de R$100 em cada um. Um inclusive era da Logitech, e esse daqui me surpreendeu muito mais, pelo silêncio, pela duração da bateria, pela qualidade ser muito melhor do que os outros. Tá pensando em comprar um? Tem link aqui logo abaixo desse vídeo, e caso você já tenha, me conta aqui como está sendo a sua experiência. Então foi isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, e se inscreva para mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo. Falou e valeu!